Ô, garçom, garçom, faz favor o meu prato que eu pedi. Ah, exatamente o que eu tava fazendo. Aqui está o seu prato, o siri recheado que o senhor pediu. Mas peraí, esse siri aqui tá faltando uma pata? Ah, bem, carvalho, você não pode fazer nada, não é culpa do nosso restaurante, né? O siri já veio assim. O senhor sabe como é que é a briga pela sobrevivência no fundo do mar? Naturalmente, eles brigaram por causa de uma fêmea e na briga esse siri perdeu a pata. Então leva esse aqui e me dá o que ganhou a briga que tem três patas. Obrigada.